Realizar Buscar a vitória E voltar pro meu lugar Refúgio a gigante de pomba Essa é a paixão, minha fila magona! Vou mandar comemorar Levar meu avião Nossa força é a paixão É o quê? Oi, que se vesses campeão Sai do chão! No voo da águia Eu vou viajar Nessa folia Sonhar Realizar Buscar a vitória E voltar pro meu lugar No voo da águia Eu vou viajar Nessa folia Sonhar Realizar Buscar a vitória E voltar pro meu lugar E voltar pro meu lugar Olha, vem ver Vem ver A força da tradição Construindo e vibração Transmitindo energia Amor Amor Meu avião Nossa força Nossa força É paixão É o quê? 15 vezes campeão Bora vai! Vai! Minha águia guerreira Desde o brancos Desde o grande prazer Apresentar Desde o grande prazer Apresentar A ideia, mocidade, apesar de ser feliz Um voo pra ser feliz A majorca vai passar nossa puta aí Capricha, capricha, nos que a vila vem aí Na grande roda de balas O samba é a união A passarela vem mostrar O seu valor Anderecistas, postureiros Fascistas, indígenas, soldadores Poesias em seus versos carnavalescos Que da magia fazem show No volto da águia eu vou viajar Nessa folia sonhar Realizar, buscar a vitória E voltar pro meu lugar No volto da águia eu vou viajar Nessa folia sonhar Realizar, buscar a vitória E voltar pro meu lugar Vem ver, vem ver A força da tradição Com o swing de vibração Transmitindo energia Amor É o que move a minha vida Na garra Na garra da comunidade E o calor E o calor da nossa bateria Furacão da via Vai passar Na avenida A alegria A alegria Cesteja Cesteja Cita 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 Cifonia É o anjo Grande dia Vou cantar Vou lembrar Levar Meu pavilhão Nossa força É a paixão É o que? 15 meses campeão Fora vai Vai minha águia guerreira Eu vou te fazer apresentar Vai minha águia guerreira Eu vou te fazer apresentar Um povo pra ser feliz A major rama A planta na nossa puta E carpixa caprichosa Os que a vila vem aqui Fora vai Vai minha águia guerreira Eu vou te fazer apresentar Só pra lá Aí pega uma cidade Apesar de gratis Num voo Pra ser feliz Olha aí A major rama A planta na nossa puta E caprichosa Caprichosa Os que a vila vem aqui Na grande Na grande roda de bombas O samba É a união Na passarela Vem mostrar O seu valor A setela Presidente Registras, costureiros Fascistas, ritmistas Sou ator Composentos Alô, bebê Alô, rapaziada Alô, rapaziada Alô, brasileiros Vamos juntos Que da magia Fazem show No show da águia Eu vou viajar Nessa polícia Sonhar Realizar Buscar a vitória E voltar pro meu lugar No show da águia Eu vou viajar Nessa polícia Sonhar Realizar Buscar a vitória E voltar pro meu lugar No show da águia Eu vou viajar Nessa polícia Sonhar Realizar Buscar a vitória Volta E voltar pro meu lugar Virava glória Vinta anos de glória